E aí, PC do Fafá aqui, e no conteúdo de hoje a gente vai conferir uma das interfaces de áudio mais custo-benefício da internet que a galera tem recomendado em peso, que é o mixer da Fifine SC3. Uma interface de áudio multiconexão que promete ser super útil, principalmente para a transmissão de live de gameplay ao vivo, tanto do PC quanto para o celular, e que custa absurdamente mais barato que a concorrência. Então bora lá averiguar de perto o nosso mixer da Fifine. Aqui nós temos a caixinha do mixer e ela já dá uma ideia legal do que ele faz. Ele serve para customizar efeitos de som, tem compatibilidade com PC e celular, serve para colocar reverb nos sons, assim como facilitar o uso das suas interfaces de áudio na sua máquina. Dentro da caixa vem dois cabos, um deles tem uma ponta USB e a outra ponta USB-C. Ele também pode ser transformado num cabo USB-C duplo, então ele tem um adaptador aqui. E esse é o cabo que a gente usa para ligar o nosso mixer. Aqui nós também temos um cabo de line-out, que basicamente tem a função de ser uma saída de som que vai encaminhar o som ou para o seu PC ou para o seu celular. Uma outra saída de som que a gente tem é a própria entrada USB-C, que serve tanto para ligar o dispositivo quanto para transferir dados para o computador. Dentro da caixa também vem o manual, é claro. E, cara, super útil, né? Importante você ler para entender todas as funções dele. Mas voltando aqui para as conexões, além dessas duas saídas de áudio, a gente tem uma entrada para headphone, que na verdade vai ser uma saída de som para headphone. É claro que a gente pode usar para conectar em outro dispositivo, como uma caixa de som ou seja lá o que for. A gente tem uma entrada line-in, que você pode, por exemplo, conectar o som que sai do seu celular. Ou vamos supor que você é um cara que transmite, quer fazer live do seu videogame e nunca sai o som da calça, quer transmitir o som da cal com seus amigos e nunca consegue captar. Você liga o cabo que sai direto do seu controle do videogame, que é onde você escuta o som da cal, aqui. E o mixer vai te dar todo o controle, ele vai te permitir ouvir e controlar o volume dessa saída de áudio que você está conectando aqui. E aqui nós temos três entradas para microfone, parece que são duas, mas são três. Entrada de headset, ela vai transmitir o áudio do headset e também vai captar o som do headset, no caso o microfone do headset. Então aqui é uma entrada de microfone. E aqui a gente tem duas entradas, uma entrada P10, que é basicamente esse conector aqui, muito comum, naqueles microfones que a gente vê a galera usando na igreja e tal. E daí ele vai aqui, esse daqui é um adaptador que eu estou usando, mas dá para mostrar. E também a entrada XLR, que você vai conectar o cabo XLR aqui. Vai mencionar que ela não tem só a entrada XLR, ela tem aquela tecnologia que a gente chama de Phantom Power, que a gente liga apertando esse botão aqui, que vai mandar mais energia para o microfone. E se o microfone tiver suporte a essa tecnologia, vai melhorar a qualidade sonora ou no mínimo aumentar o som dele. A gente já vai analisar isso com mais detalhes. Esse mix é capaz de suportar praticamente qualquer tipo de conexão. Analisando as conexões aqui, a gente tem uma parada muito legal. Mas olha, o que faltou nesse carinha foi uma conexão USB ou USB-C, para a gente usar microfones USB conectado aqui. Inclusive, esse aqui é o microfone que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, que é um microfone da própria FIFINI, mas ele só se conecta no PC via USB. E é uma pena não poder utilizar esse microfone com a nossa mixer. Porém, eu não posso reclamar, afinal, um dos microfones mais custo-benefício hoje do mercado é o AM8 Ampli Game da FIFINI, que é esse microfone aqui, que funciona via conexão USB e também tem a conexão XLR. O que torna a combinação desse microfone com esse mixer perfeita. Eu compraria exatamente os dois juntos. Inclusive, vou deixar o link mais barato dos dois para você que está vendo hoje. Bom, aqui nós já temos um mixer da FIFINI conectado e aqui está a tela do meu PC com um programa que é o OBS Studio, que é o programa que a gente usa para gravar os vídeos aqui no canal e a maioria das pessoas também usa para fazer live stream. Se não usar o OBS Studio, geralmente a pessoa vai usar o Streamlabs OBS, que faz a mesma coisa. Nesse exato momento você já está escutando o som desse microfone, que é o FIFINI AM8 Ampli Game. Ele está conectado aqui via cabo XLR, vou bater aqui na nossa mixer da FIFINI. É importante falar que quando eu conecto o microfone, eu preciso saber se é um microfone condensador ou dinâmico. Aqui nesse caso, a gente tem um microfone dinâmico, que é um microfone que tem uma captação direcionada, principalmente nessa área aqui, se eu falar atrás dele ou aqui do lado ele não capta tão bem, então ele pega nessa área. E daí aqui na chavinha a gente pode selecionar se vai usar o modo dinâmico ou condensador. Coloquei dinâmico, ele pega direitinho. Se eu colocar no modo condensador, ele capta bem baixinho o som. Até funciona, mas não é a forma adequada de funcionar. No caso aqui do meu microfone, eu não liguei ele na USB, eu liguei ele só aqui nessa saída, mas vale mencionar que eu também posso mandar mais alimentação, mais energia para ele, clicando aqui nesse botão, que vai mandar 48 volts para o microfone, que é o Pental Power, não sei se vocês notam a diferença. Só que esse microfone aqui não precisa, então não é bom nem usar, porque até corre o risco de queimar o microfone. Eu acho que não vai queimar da noite para o dia, assim, do nada, né? Mas a gente corre o risco de queimar ali sim, beleza? Então não precisa de usar nesse caso, tem que ver se o seu microfone suporta. Eu também liguei aqui, na saída de headphone, o meu headset, que eu estou escutando o retorno aqui do meu microfone. Para eu escutar o retorno, eu aperto o botão aqui, que é o mic monitor. Se ele está aceso aqui de branco, eu não estou escutando. Na hora que eu aperto aqui, eu escuto de volta. Legal. Mas detalhe que sem eu estar escutando o meu microfone, eu consigo visualizar a altura que ele está, de acordo com a visualização aqui do próprio OBS Studio. Onde a gente tem essa barrinha, e essa barrinha me mostra perfeitamente se o áudio está estourando ou não. Aqui eu controlo o volume dele, né? Então eu posso abaixar a captação do microfone, vocês estão vendo que está baixando o som, e automaticamente eu já vejo que o som abaixa aqui também. Sacou? Legal, né? Se eu subir tudo aqui, eu literalmente começo a estourar o volume do microfone. Está vendo? Agora ficou estourado. Com certeza que vocês não estão escutando um som bom. Daí eu posso ir regulando aqui na mesa de som. Eu tenho a visualização aqui, eu vou lá, e eu abaixo. A gente também tem a visualização na própria mesa de som. Então se decorar mais ou menos, tipo, onde que tem que estar, ah, vamos supor, na hora que está com quatro palitinhos aqui, aqui fica bom, aqui fica legal, dá para fazer. Quando eu ligo ela no PC, automaticamente, inclusive, a mesa de som já aparece aqui no OBS Studio. E para adicionar ela, é muito fácil. Eu vou clicar aqui no mais da interface do programa, vou clicar em captura de entrada de áudio, vou clicar em criar uma nova, ok, e aqui em dispositivo eu vou selecionar, no caso, a nossa mesa de som, que é a Fifine SC3. A partir do momento que eu clicar aqui, e dá ok. Pronto, ele já criou a captura de entrada de áudio, que é basicamente a mesma coisa que está aparecendo aqui para mim, beleza? Só que você teria acabado de adicionar. No caso aqui eu vou deletar, apertando delete, porque vai ser só uma coisa que ia ficar fazendo dois barulhos para a gente, né? Beleza. Apesar do mixer da Fifine, ele vem para facilitar a configuração do microfone, também aqui dentro do OBS Studio, ele não elimina a configuração do microfone. Isso porque o microfone com áudio puro, sem nenhum tipo de cancelamento de ruído, vai sempre ter um chiado, alguma coisa assim. E basicamente, esse é o som do microfone, sem nenhuma melhoria de áudio. Se aumentar aqui no mixer, a gente começa a perceber ainda mais os defeitos no som. Isso qualquer microfone vai ter. Você precisa de configurar para ter a qualidade mais legal. Então eu vou aproveitar e mostrar para você as configurações que eu costumo fazer aqui para gravar, que eu gosto e que eu acho que funciona bem. O primeiro passo, depois que você adicionou o seu microfone aqui na lista, no caso meu, eu já coloquei o nome Mixer da Fifine, você vai clicar aqui nos três pontinhos do programa e vai vir em Propriedade de Áudio Avançada. Por aqui você pode clicar nessa opção de Monitoramento de Áudio e colocar em Monitorar e Enviar Áudio. Essa opção vai te permitir escutar no seu headset, na sua caixa de som, o som que está saindo do seu microfone. E ela é extremamente necessária para você regular o áudio, para você ouvir se está tudo certo. Já pode fechar aquela janela e com essa opção ativada, você está escutando o seu retorno. Mas o retorno do áudio, que está saindo exatamente do seu PC, não é o áudio que sai limpo aqui da mesa de som. Então ele já vai estar passando pela máquina e a configuração que você fizer aqui no OBS Studio, você vai ouvir. Daí você vem aqui de novo e clica nos três pontinhos, clica na opção de Filtros. E eu particularmente gosto de adicionar os dois filtros daqui de cima, que é um filtro de supressão de ruídos e um filtro de ganho. Para adicionar um filtro é muito simples. Vou deletar eles aqui e adicionar para você. Aqui a gente tem um som sem tratamento de novo, um som limpo. Vou clicar aqui em Mais e vou colocar primeiro o filtro de supressão de ruídos. Vou dar um OK. Beleza. Olha só, esse daqui já clareia bem o áudio, né? E daí eu tenho duas opções, que é o RNN Noise, que vai fazer o maior uso do CPU, mas promete uma qualidade melhor. Só que ele não vai trazer a melhor qualidade em todas as opções, depende do seu microfone. E tem esse daqui, o Specs, que ele tem uma qualidade um pouco mais baixa, mas, para ser sincero, é um filtro que eu costumo usar até mais. Só que no caso aqui do microfone conectado na mesa de som, o RNN Noise ficou muito melhor. ficou bem mais natural. Além desse filtro, eu gosto de colocar aqui um pouco de ganho, que basicamente vai render um pouco mais de volume para a gente em relação ao microfone. Por que eu coloco o ganho? Deixa eu fechar rapidinho só para mostrar. Porque aqui, olha só, eu já estou no volume máximo da configuração do OBS Studio. Mesmo eu vindo aqui na mesa de som e colocando no máximo, você pode ver que o som não estoura, né? Não vai ultrapassar essa área amarela. Só que tem momento, por exemplo, que eu quero gravar um vídeo falando mais baixo e eu não consigo, né? Porque o áudio, se eu falar mais baixinho, começa a ficar baixo demais para o ouvinte, né? Sem o ganho. Então eu gosto de vir aqui nos três pontinhos, no filtro, adicionar um ganho de mais ou menos uns 13 decibéis. Olha só como que o som fica. E aí, olha só o áudio. E aqui a gente já tem um som estourando. Eu venho aqui e reduzo na mesa de som, no mixer, e aí, por exemplo, se eu quiser falar mais baixo e subindo o som, eu posso com maior tranquilidade do mundo. Sacou? Fácil de fazer. Para mim, essas duas configurações simples já resolvem muita qualidade do áudio. Você já fica com o microfone ali perfeito para usar. Mas tem gente que mexe mais. Isso vai depender do lugar onde você está. Por exemplo, você tem um ventilador no fundo e tal, você pode vir aqui e colocar o famoso limitador. O limitador, ele vai segurar um pouco ali o som de fundo, vai deixar o som um pouco mais limpo. Ou também, além do limitador, vou tirar ele aqui, você pode vir aqui e colocar o compressor. O compressor, quando eu não estou falando, fica um silêncio total, zero ruído. Porém, ele pode acabar, por exemplo, meio que comendo um pedaço da sua fala na hora que você está terminando de falar e na hora que você está começando. E aqui a gente pode regular essa questão. Eu acho muito chato de mexer com ele e por isso eu prefiro o áudio sem o compressor mesmo. Acho que fica mais natural. Vale mencionar que além da configuração do programa OBS Studio, se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA instalada no PC, dá para adicionar mais um filtro de cancelamento de ruído de áudio que costuma ser muito bom, que é o filtro de cancelamento do NVIDIA Broadcast. Para adicionar, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui na opção de microfone depois de instalar o programa NVIDIA Broadcast. Você acha ele fácil no Google, mas só funciona se você tiver a placa de vídeo da NVIDIA. Daí aqui na opção de áudio, você selecionou a mesa de som. Fifine SC3. Legal. E você vai adicionar aqui o filtro de redução de ruído. Ele também pode remover até eco, que é legal. E aqui você controla a intensidade da redução. Detalhe, que só eu colocando aqui, não vai sair esse som no OBS Studio. Mas eu posso vir muito bem aqui na configuração que eu fiz, do mixer da Fifine, clicar nos três pontinhos, clicar em propriedades, e aqui no dispositivo, ao invés de eu selecionar o mixer da Fifine, eu vou selecionar o áudio do NVIDIA Broadcast, que é basicamente o áudio já tratado pelo programa da NVIDIA, só que ele acrescenta um pouquinho de latência ao som. Porém, eu acho que ele deixa com uma qualidade ainda melhor. E se eu quiser, eu posso aumentar a intensidade do cancelamento de ruído. Por exemplo, está aqui no máximo. E esse é o som mesmo. Considerando aqui a minha máquina, eu já fiz todas as configurações possíveis que eu posso fazer para melhorar o meu som também, sem ficar inventando muita moda. Então, para mim, isso daqui deixa o som limpaço. Legal pra caramba, né? Você já está escutando que o som está bem limpo, está muito bom. Só que, cara, eu ainda não explorei as funções do nosso querido mixer da Fifine. Até agora, eu só estava mostrando para vocês as configurações. E aqui, por exemplo, a gente tem uma função muito legal de afinação de voz. Olha só que noideira. Se eu ligar essa opção, tudo que eu falar aqui vai sair em lá. Por exemplo, se eu cantar, vai sair tudo em lá. Que coisa horrível. Aqui, por exemplo, lá vai sair tudo em si. Então, a gente tem aqui um autotune integrado na mixer da Fifine, que é legal, pode ajudar muita gente. E a gente pode ir trocando a tonalidade, no caso ali, a nota do som. Legal pra caramba, né? Quando está ligado nessa questão do autotune, fica tudo branquinho. Eu seguro aqui e daí ele volta para o som normal. Isso daqui é uma das funcionalidades que eu acho interessante. Não sei quem vai usar isso aqui não, mas é interessante, não deixa de ser legal. Nós temos a luzinha. A gente também pode mudar a cor da mixer, clicando aqui, apertando o botãozinho, ou até mesmo apagar todas as luzes. Acho que tem que segurar aqui, aí ele apaga ela. Também é uma opção legal, né? Mas, pô, por que não RGBzinho? Ela também tem uma função interessante para quem faz muita live, para quem grava, que é a função de mudar a voz. Se eu clicar aqui, a minha voz fica completamente diferente. Posso, inclusive, deixar a minha voz mais feminina. A gente tem o... O bebê. O bebê. E esse daqui que é o Elder. Eu acho que é a voz mais interessante de todas. Inclusive, para tirar as vozes, eu seguro esse botão e a minha voz volta ao normal. Aqui a gente tem o Custom A, o Custom B, o Custom C e o Custom D. E a gente tem a opção de gravar alguns segundinhos de áudio para sempre tocar quando eu segurar isso daqui. Inclusive, eu posso usar a modificação de voz para gravar um som aqui. Vou mostrar para você. Então, ó, vamos colocar aqui o Elder. Agora sim. E vou gravar um áudio rapidinho. Eu vou segurar o botão e ele vai começar a captar. Eu sou o Optimus Prime, vida dos autobus. Beleza. Gravei aqui o áudio, tranquilo. Vou apertar o A. Eu sou o Optimus Prime, vida dos autobus. E ele tocou com perfeição. Inclusive, eu posso, por exemplo, pegar um áudio aleatório da internet, um meme, alguma coisa assim, e colocar, salvo aqui nesses botões customizados, para a gente sempre tocar, né? Tipo, ah, um paduts, um barulhinho de bateria batendo, alguma coisa assim. E é legal, dá para fazer essa brincadeira. Para ser bem sincero, os efeitos que o mixer da Fifine tem são muito legais. Essa questão do autotune, a questão aqui da mudança de voz, são úteis, são interessantes. Mas já é um aparelho que eu posso dizer para quem busca uma excelência, um profissionalismo um pouco maior. Eu, particularmente, utilizando o mixer da Fifine, sinto uma pequena melhoria na qualidade do microfone. Mas, eu também tenho que ser honesto, e não posso negar que todos os ajustes que nós fizemos aqui no OBS Studio, inclusive incluindo o ajuste do NVIDIA Broadcast, já conseguem trazer uma qualidade super profissional para esse microfone e para outros microfones. Então, o mixer é só a cerejinha do bolo, né? É só uma pequena melhoria, bem sutil, mas é claro, para você que está buscando excelência, eu acho que quanto mais você puder melhorar, melhor. E assim, poxa, para eu que gravo, né? Principalmente se eu estiver fazendo uma live ao vivo, eu ver que o meu som está estourando, alguma coisa, cara, perfeito aqui o controle, principalmente do volume, do microfone, ou o áudio externo, né? Ah, estou escutando o jogo aqui, conectei a mixer aqui, ah, quero abaixar o som do jogo, né? A gente abaixa aqui rapidinho, dois segundinhos, fácil. Claro que isso aqui é uma mão na roda, né? Ajuda bastante para você ter praticidade e velocidade ali para fazer os seus ajustes, além de ser bonito, né? Você coloca aqui no seu setup, deixa ele organizadinho, vai trazer um profissionalismo muito bacana. Qualquer pessoa que chegar e ver sua máquina ali, sua câmera, tudo bacaninha, vai ficar, cara, vai achar muito bom. Mas eu preciso de listar aqui pontos positivos e negativos dela. Ponto positivo, tem uma pequena melhoria no áudio, a praticidade que ela traz. Pontos negativos, que eu acho que poderiam ser melhorados, talvez numa próxima versão dessa mesa, seria a possibilidade de conexão de microfone USB. E também, cara, eu acho que falta para ela uma saída de retorno de áudio via Bluetooth. Eu, por exemplo, tenho vários fones aqui Bluetooth que têm uma qualidade bacana, que poderiam ser utilizados aqui para um retorno, mas eu preciso de conectar no cabo para eu poder escutar o meu retorno e tudo mais. E hoje a gente está na época da tecnologia, né? Eu não estou querendo mais fio. Eu acho que faltou aqui uma saída Bluetooth. Nada que você não resolva, por sinal, com um transmissor de áudio simples, igual esse aqui, né? Que vai ter uma entrada P2, que você vai conectar aqui na saída de headphone e uma conexãozinha USB, né? Então, você só precisa alimentar ele na USB, que dá para fazer essa parte do Bluetooth funcionar na mesa de som. Assim, é uma solução bem barata que eu acho que resolve esse problema. Só vai trazer um pouquinho de latência para o retorno, né? Provavelmente. Aí eu tenho que testar. E basicamente, meus amigos, essa é a minha opinião sobre a mixer da Fifa. A partir de agora, ela vai passar a fazer parte do meu setup. Espero que você tenha gostado do vídeo. O link dela com o desconto está aí na descrição. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tamo junto.